Banda de costas Como da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Há quanto tempo Que eu não vejo um coreio Em um jogo ligeiro Só termina em agarrão Agora é moto Capoeira puxa peso Diz que é pra perder o medo E finalizar no chão Banda de costas Como da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Banda de costas Como da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Há quanto tempo Que eu não vejo um coreio Em um jogo ligeiro Só termina em agarrão Agora é moto Capoeira puxa peso Diz que é pra perder o medo E finalizar no chão Banda de costas Tombo da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Banda de costas Tombo da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Banda de costas Banda de costas Tombo da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Banda de costas Tombo da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Banda de costas Tombo da ladeira Segura a moça Esse jogo é capoeira Segura a moça